E hoje o papo é com o Rubens Neistain da Brasiliax, que é uma operadora exchange de cryptocurrencies, como o Bitcoin, Ethereum, que são as mais conhecidas, e ele está no mercado há apenas alguns meses. A empresa foi fundada em maio desse ano, já tem uma previsão de faturamento de 600 mil reais, com oito colaboradores e eles estão crescendo 30% ao mês. Rubens, conta para a gente como que faz para ganhar o mercado numa área tão nova, tão disruptiva, como essa área de cryptocurrency. É um desafio, mas a primeira coisa eu acredito que é a paixão, é o sonho e a paixão mesmo pelo mercado novo que aconteceu, as criptomoedas, a gente se apaixonou, o time se apaixonou. Segundo, a gente está levando o assunto com muita seriedade e muita capacidade técnica. O time que está por trás da Brasiliax está muito sério, está levando o negócio com muita cautela e tem muita capacidade técnica para desenvolver a plataforma que a gente desenvolveu. Eu acho que esse foi um dos grandes diferenciais. Aliado ao fato de que a gente, além de oferecer o Bitcoin como uma criptomoeda, a gente oferece mais oito criptomoedas no mercado, que é um diferencial no Brasil. Então isso agradou muito os usuários e a gente vem conquistando cada vez mais usuários, por isso que a gente atingiu 12 mil usuários nesse pouco tempo de vida até agora. Bacana. Então é o Rubens Neinstein explicando para a gente como a competência técnica e a paixão pode ajudar a ganhar mercados inovadores e disruptivos. Marta Gabriel, do Sebrae Digital.